Meus amigos, muito bom dia, olha, agora foi para os pênaltis, esse aí, o primeiro pênalti vai ser cobrado pelo time do Revelação, ok, a gente já está acompanhando aqui, aqui no Facebook, olha, o primeiro pênalti aqui, olha, que só quem vai cobrar é o time do Revelação, ok, e a gente já está vendo aí, juiz se posicionando, Rogério Perredo, está todo mundo ali, ó, tranquilo, estamos ao vivo aqui para vocês aí, ó, lá vai, muito bem, preparando aí para bater a primeira penalidade, lá vai. Revelação 1x0, olha, o time do Revelação aí agora, É o time do Estudiente que vai cobrar agora. A primeira série de penalidade, ok? Está o goleirão aí na equipe do time do Estudiente. Estamos ao vivo, viu? Bateu firme, hein? Firme. Vai estar 1x1, viu? Muito bem. Uma cobrança fenomenal. Segundo pênalti vai ser cobrado aí para a equipe do Revelação. Muito bem, olha, estamos, olha, galera, estamos ao vivo, viu? Ao vivo para vocês aqui. James Rodrigues está assistindo, ó. Cobrança de penalidade, aqui tem Revelação, Revelação Estudiente. Ok? Ao vivo para vocês, ao vivo, diretamente aqui do estádio da Vila Luizão. A todos vocês que estão curtindo aí, ó. Quem vai botar a Revelação? Defendeu, ó. Muito bem. Defendeu o final de dano, ó. Isso. Olha aí, a galera toda... Pronto, primeiro pênalti, defendi. Corra, foguete aí, ó. Ó, estudante aí agora, hein? Muito bem. Valeu. James Rodrigues, grande abraço. O solzão aqui está quente, hein? Isso. Está bem defendendo Pátio, 1x1 1x1 As duas séries de penalidade, ok? Muito bem Está 1x1 Agora vamos para a terceira série de penalidade O time do Revelação é que vai bater agora Vamos lá, terceira série agora O time do Revelação é que vai bater Vai bater na frente novamente O time do Revelação Muito bem 2x1 Uma terceira série Vai Vamos lá Está 2x2 Está 2x2 Agora vai para a quarta série de penalidade Quarta série de penalidade Olha a quarta série de penalidade Eu sou Assis Araújo e levo até você o melhor do esporte Um oferecimento aí de Carvalho e Companhia O Pão Quente Todo dia Aqui na rua Novo Horizonte Na Vila Luizão Bacana Vai perder Novamente Defendeu novamente Defende outra penalidade Defendeu mais um pênalti aí Estudiantes na frente Ita Lécio de Paula Grande abraço Ita Lécio Bom dia Não deu para você aí no time da diretoria Né meu pai É isso aí Tamo junto Hoje eu estou na Vila Luizão Viu Tamo aqui ao vivo E as penalidades Esse aqui é o primeiro jogo da semifinal Daqui a pouco tem Alcatrão e Desportivo Na frente Tá na frente Amilton Ferreira Grande abraço Valeu meu querido Grande abraço aí A voz estudiante agora A voz estudiante agora Valeu meu amigão Grande abraço Bom dia para você Tamo junto hein Estou aqui na Vila Luizão Esse aqui é o primeiro jogo da semifinal Do campeonato especial da Vila Luizão Está sendo dos pênaltis Estudiantes em revelação Empatarem 0x0 Olha o jogador do estúdio Ele vai bater Se eu não me engano Se ele perder essa aí Já era E se marcar também Parece que ganhou né É isso aí Então vamos lá Vamos acompanhar essa penalidade aqui Valeu estudiante aí Valeu estudiante aí Olha galera Terminou o estudiante Está na final Olha o estudiante está na final Estudiante está na final Estudiante está na final Ó Time do estudiante aí Como é teu nome Como é teu nome Como é teu nome Paulo Paulo Pode pedir Paulo Essa final aí Como é que foi isso aí Parabéns Como é que foi essa final aí Essa semifinal Muito emocionante para a gente Agora É focar E para o próximo jogo Para a final Para a gente Ficar aqui Está certo É o time aqui do revelação É o time do estudiante Né meu A gente aí consegue Ganhar bacana Isso aí Quem levou O time do estudiante É Silvano 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 E aí Como é que foi essa E para a final agora Ah é Quero agradecer a Deus Todo mundo Parabéns aí A torcida Nossa torcida A comissão técnica Só agradeço a Deus O irmão que foi Quero fazer a paz Na sua diretoria Foi embora Hoje essa vitória Que é para ele Que nós estamos merecendo E só agradeço a Deus Tá bom Valeu Seu grande Silvano Grande abraço Ó gente estamos aqui Ao vivo para vocês Meu querido Valeu E aí você Como é todo mundo Aiuto Aiuto E agora na final Como é que foi isso aí É tudo que eu esperava Não é muito mais Deu Difícil Para o estudiante Mas estou feliz Por Deus ter dado Essa benção para nós E nós daqui para frente Agora só vitória Só alegria Tá certo Obrigado Isso aí foi o Milton Aqui do time do estudiante Ok Vamos lá Vamos continuar aqui Ao vivo para vocês Diretamente aqui do estádio Aqui diretamente do estádio Da Vila Luizão O time do estudiante Consegue a sua classificação Nas penalidades Né meu Bacana Isso aqui é o todo O time da Estamos aqui ao vivo Valeu Muito bem Ó Entendeu Olha o time do estudiante Aí ó O time do estudiante Aí na final Bacana Estamos aqui ao vivo Ao vivo para todos vocês A gente também A palavra de Deus Diz que ele é amor Mas ele é justiça A gente tem que cumprir Também com a nossa palavra Afinal Cada jogador Trazer dois quilos De alimento Para a gente doar Para as pessoas Que necessitam Entendeu A vida é assim Hoje a gente está em cima Amanhã a gente está embaixo Então a gente Nunca abre a boca Para falar que não precisa Vem sair papai Vai galera Vai o time do estudiante Valeu Está todo mundo aí De parabéns Estudiante Ok Muito bem galera Olha Foi bonito viu Grande final É para vocês aí Ok Nesse bar E essa turma toda Que está participando Aqui do nosso futebol Assim meus irmãos Mas O primeiro jogo Primeiro jogo Ó O primeiro jogo aí Já foi encerrado O time do estudiante O time do estudiante Aí já Está na final Vai esperar agora Vai esperar agora O resultado de Alcatrão E de esportivo Que vai começar já já Ok E eu volto já Ok